Música Olá, heitoris! No vlogmas de hoje, eu vou colocar pra vocês os livros que eu vou ler em dezembro, que são muitos. Então agora em dezembro, eu vou aproveitar para ler todos os livros que eu queria ler em 2017, pra não começar o ano com, ah, eu queria ter lido aquele livro ano passado e acabei não lendo. Então eu quero ler todos os livros, assim, que eu sempre quis ler nesse ano, assim, que eu fiquei com muita vontade. E também ler alguns livros que eu não conseguia ler em outras TBRs, então eu quero ler tudo esse mês, pra não começar o ano com leituras inacabadas. Primeiro eu vou mostrar os livros físicos, aí depois eu falo dos books. Bem, o primeiro livro é um livro que eu sempre quis, e eu ganhei de Amiga Secreta, da Jess, do Amiga Secreta aqui de Sorocaba, que eu fiz até vlog aqui pra vocês, vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. E ela me deu Máquinas, Chases e os Deuses de Asgard, do Tio Rick, que é a saga A Espada de Verão. E gente, eu quis muito esse livro porque a capa é maravilhosa, e eu tô me interessando bastante por mitologia nórdica, então eu achei que seria bem interessante esse livro, e eu adoro o Tio Rick, então, eu achei que seria sensacional esse livro. O próximo livro é um livro que eu recebi em parceria com uma autora parceira, né, obviamente. E é um livro que eu comecei a ler logo quando eu recebi ele, só que eu acabei parando, mas não foi porque, nossa, a história tava chata, não gostei do livro. Não, foi simplesmente porque surgiu outras leituras e eu acabei deixando o livro pra trás. Mas eu gostei muito da história logo de início, que é Não Era Eu, Era Você, da autora Renata Varela. Gente, olha essa capa, que capa linda, eu amo essa capa demais, ele é bem fininho, ele não é tão grosso. E eu gostei muito da história logo de início, dei muitas risadas com a Fran, e também gostei muito da escrita da autora logo de início, só que realmente acabou surgindo outras leituras e eu acabei deixando ele pra trás, enfim, e acabei não retomando essa leitura. Mas eu quero terminar ele logo aqui no comecinho de dezembro. O próximo livro é um livro que eu comprei na Blackfine, que é Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Como eu tô nessa vibe de mitologia nórdica, eu achei que seria bem interessante ler esse livro, porque ele fala bastante sobre mitologia nórdica, obviamente, mas de um jeito bem explicativo, explicando quem é Odin, quem é Thor, quem é Loki, enfim, todas essas coisas de mitologia ele vai ser explicado aqui nesse livro, eu já comecei a ler ele, na verdade, e é bem interessante, porque se você não sabe nada sobre mitologia nórdica, esse livro aqui vai ser muito bom pra você, porque ele realmente vai explicar desde os primórdios da mitologia nórdica. É bem interessante. O próximo livro também é livro de parceria, e é um livro que faz uns três meses que é pra ler ele, né, e eu comecei a ler ele logo em outubro, se eu não me engano, no finalzinho de outubro, só que eu não consegui terminar ele, porque ele é bem grosso, ele tem 500 páginas, e também no mês de novembro eu não consegui terminar ele, e eu pretendo terminar ele agora no início de dezembro, que é o livro O Legado da Ruína, volume 1, do Lobo e Gelo, que é do autor William Tanuri, não sei se eu estou falando sobre o nome dele certo, ele é parceiro aqui do Livro Paz o Outro, e esse livro aqui ele é bem grosso, gente, mas eu já comecei a ler ele, né, como eu disse, e eu tava gostando bastante, assim, gostei bastante do... como se fosse um prólogo que tem aqui, me interessei bastante, achei a narrativa dele bem legal, e a história em si achei super interessante mesmo. Então era uma leitura que eu tava gostando bastante, e eu acho que vai ser bem fácil ler esse livro, porque realmente tava gostando muito, e tem tudo que eu gosto no livro. E agora vamos para os e-books. O primeiro e-book, que é um e-book, assim, que eu vou dar muita atenção a ele, porque eu preciso terminar ele neste ano, e vai ser um e-book que vai ser difícil de terminar, não porque a história tava ruim, ou porque a água do livro eu não estava gostando, é mais porque o livro é muito grande, o e-book, né, ele tem 700 e poucas páginas, mas a história é muito interessante, eu gostei muito da narrativa, da história, assim, fiquei super interessada, que é o livro Escola dos Mortos, da Karine Vada. Não sei também como se pronuncia o sobrenome dela, mas enfim. Mas o livro foi publicado recentemente, e a edição dele parece estar linda. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês comprarem esse livro, porque tá muito barato esse livro, e a edição física ele está com 500 páginas, se eu não me engano, 500 e pouco, e por ter 500 e poucas páginas, o preço dele tá bem barato, viu? Então, assim, eu recomendo. Eu mesmo já estou pensando em adquirir meu exemplar. O próximo e-book, que eu também recebi em parceria, é o livro Ardento e Desejo, da autora Raissa Sara. Esse livro, gente, eu recebi ele em parceria faz... Eu acho que eu recebi em parceria em novembro, ou outubro, finalzinho de outubro. E eu tentei ler ele em novembro, só que eu não consegui terminar ele. Então eu vou terminar ele agora em dezembro. E, gente, esse livro, eu peguei uma hora pra ler, eu estava mais ou menos em 20% da leitura. Eu fiquei, tipo, umas duas horas lendo, sem parar. Eu não conseguia largar o livro, porque a escrita da autora é bem gostosa, bem simples, assim, bem direto ao ponto. E a história em si estava sendo bem interessante. Ela não se demora muito, sabe, nos detalhes, ela não se demora muito nas cenas, que é bem interessante. E parece que a leitura flui bastante. O próximo e-book, eu também recebi em parceria com a autora, que é The Huntress. Então, esse livro eu recebi em parceria com a autora, Ana Luisa Mariel. Não sei se fala Mariel sobre o nome dela, enfim. Gente, esse livro, ele tem tanto a versão digital, quanto a versão física. E eu conheci a autora já faz uns meses, assim, que eu conheci o livro dela. Eu vi em algum grupo do Facebook. E a capa é muito linda desse livro. E eu fiquei apaixonada pela edição física, que, nossa, estava muito, muito, muito linda ali na foto. E eu fiquei muito interessada no livro. E a história parece ser bem interessante. Estou muito ansiosa para começar a ler esse livro. O próximo livro também é um livro que eu comecei a ler faz um tempo e eu acabei lendo outros livros, passei alguns livros na frente e não voltei mais a ler esse livro, que é O Senhor das Águias, que eu também recebi o e-book em parceria com o autor, R.S. Ferreira. E eu pretendo terminar esse livro também em dezembro. Também a história estava bem interessante. Então, acho que vai ser bem fácil concluir esse livro. E outro e-book é Estava Escrito. Também recebi em parceria com a autora, da autora Mary Fashin. Não sei se fala também o sobrenome dela desse jeito. A gente tem um problema para pronunciar sobrenomes. Tipo, é bem difícil para mim, mas enfim. A Mary. E esse livro parece ser aquele livro bem amorzinho. Eu ainda não comecei a ler ele, mas eu já previ que vai ser um livro amorzinho, bem gostoso. Então, eu já estou bem ansiosa para a leitura. Um outro livro que eu também recebi em parceria com a autora é Paixão em Sonora, da autora Andrea Nascimento. Esse livro, gente, ela publicou alguns capítulos lá no Wattpad. E eu já estava lendo ele lá no Wattpad. E eu gostei bastante dos personagens, assim, da história em si. Achei bem interessante. E eu estava gostando bastante, né. Então, eu acho que vai ser bem interessante esse livro. Eu já dei uma continuação nele agora em e-book. E eu estou bem ansiosa porque eu gostei bastante do Reitor e da Gil. Então, eu estou bem interessada nesse romance. Um outro livro também de parceria é Amor para Recomeçar, da autora Nicole Chaves. E eu estou bem ansiosa para esse livro, gente. Eu preciso desse segundo livro. Eu acho que vai ser bem legal, bem interessante, assim, como o primeiro. E eu gosto muito da escrita dessa autora, gente. Já li diversos livros dela. Então, eu estou bem ansiosa para esse livro porque vai ser muito bom. Então, foi essa a minha tibior. São muitos livros. São 11 livros. É bastante livro. Mas, eu acho que assim, eu vou conseguir ler todos esses livros. Bem, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todos esses livros, o link de compra na Amazon, vão estar aqui no box de descrição. E você comprando com esse link, você ajuda um livro após o outro a crescer. Sem pagar um centavo a mais por isso. Espero que vocês tenham gostado da minha tibior. Se você já leu alguns dos livros que eu mencionei aqui, comente aqui a sua opinião sobre ele. Eu quero muito saber. E até o próximo vídeo, que vai ser amanhã às 10 horas.